E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, daqui a Luisa do Futuro, no caso já operada do silicone, aliás vão ver muitos vídeos aí no canal sobre o meu silicone, respondendo perguntas, enfim, vários vídeos já eram de silicone, porém esse vídeo eu gravei antes da operação, de looks inspirados em Euphoria, que lançou agora a segunda temporada, eu sou apaixonada por essa série, e os looks estão muito lindos, essa segunda temporada veio cheia de informação de moda, várias tendências, como as luvas que estão super em alta, então assistam aí o vídeo, ficou muito legal, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá pro vídeo. Vou primeiramente passar cola de cílios aonde eu quero que grude o glitter, né? Ó gente, a make ficou assim, eu colei uns strass, tá vendo? Umas pedrinhas, pra ficar mais kit, 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 a inspiração foi essa make aqui, que eu vou deixar na tela, não ficou igual, mas é inspirado, gente, inspiração, odeio quando eu falo que eu inspirei, vocês falam, nossa, mas não tá igual. Inspirado, inspiração, enfim, continuando, estamos aqui com a Rindulá de Tripé, que é aqui os bastidores do vídeo que eu vou gravar, dos shorts e do reels, enfim, é isso, gente, enquanto eu vou gravando, eu vou mostrando pra vocês, look por look, que eu vou me inspirando, em qual personagem, e é isso, gente. E aí eu também vou mudar o penteado, vou toda uma coisa, vai ter toda uma caracterização, entendeu? Eu gaguejei, mas tá mais foio, gente. Eu sou muito gaguejadora, juro. Enquanto isso, minha mãe, eu não sei o que ela tá fazendo. Não é gaguejadora, é gaguejenta, não é? Não sei, mas o que você tá fazendo? Ah, tá dando umas alfinetadas por aí. Nossa, haha, eu tô rindo muito, hahaha. Nossa, minha mãe é muito bom em piadas, né, dando umas alfinetadas, né. Um primeiro look inspirado na Mary, vou deixar a fotinho aqui dela usando, improvisei nesse meu vestidinho preto, improvisei nessas luvas que estão coladas com cola quente. Ó, gente, quem vê bastidores é só aqui no YouTube mesmo, viu, que eu mostro essas coisas. Lá no Instagram eu sou brogueira. Entenderam, 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 pegaram a ideia. Tô com uma botinha prata, fiz o rabo de cavalo que ela tá usando, bem altão, assim, que até aparece um pouquinho daqui, e coloquei as argolas que ela tá usando e ficou assim, gente. Esse é o primeiro look, eu tô me sentindo muito bem, gente. Acho que essa é a minha nova personalidade, eu sou a Mary. Eu acho que eu vou começar a me vestir que nem ela. Tchum, bem bad bitch. Eu amei. Enfim, vamos pro próximo. Esse daqui eu acho que vai ser o meu preferido, não sei se vai ser algum que vai ganhar esse, porque eu amei. Essa personalidade gostosa, porque a Mary tem essa personalidade gostosa, né. Eu adorei. Gente, tô tendo que caçar pra achar uma roupa inspirada, ui, na Jules. Tá muito difícil, porque o estilo dela é muito próprio, né. O próximo lookinho é da Jules, e eu quero fazer alguma coisa com essa blusinha aqui. Ela adora transparência, sobreposição, estampas. Então eu quero fazer alguma coisa com essa blusinha. Alguma sobreposição, alguma mistura de cores. Enfim, vou pensar aqui, vamos ver no que vai dar. Olha o tanto de anel colorido que eu tenho. Vou pegar alguns que eu acho que combine. Esse vai combinar muito com a nossa blusinha. Tem vários, ó. Esse também é muito fofo. Esse laranja, que eu tô com uma calça laranja, vocês já vão ver. Enfim, vou montar aqui os acessórios e já mostro. Gente, eu tô querendo chorar de tanto que eu amei esse look. O quanto ele é meio estranho, sabe? Mas eu amei ele, gente. Eu quero ter a personalidade da Jules agora, minha. Agora eu sou a Jules. Então eu me vesti que nem ela agora, gente. Troquei de personalidade. E o look ficou assim, gente. Eu amei. Não importa o que vocês pensem. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Olha, gente. Coloquei o tulizinho, essa manga por baixo, que ela ama a sobreposição. Coloquei essa calça. O dunk de uma cor diferente da que temos aqui já no nosso look. Pra ficar mais cor ainda. Os acessórios, os colares. E eu amei, gente. Eu amei demais, sério. Bem original, bem autêntico. A maioria das pessoas não gostam. É bem o estilo dela, sabe? Curti bastante. Galera, enquanto eu tô gravando esse vlog pra vocês, eu tô gravando um shorts e um reels dos looks de Euphoria. Então, eu tô ficando louca que eu tô tendo que gravar pra todas as plataformas. E eu tô ficando meio doida, entendeu? E olha que louca! Que louca! Ela é louca! Se eu repetir palavras, se eu tiver algum bug mental nesse vídeo, é porque eu tô tendo uma produtora de conteúdo de qualidade, né, gente? A gente é influenciadora digital. Enfim, vou continuar aqui. Vou mostrar só meus pés pra vocês tentarem adivinhar de quem é esse look. Bem street. Ó, bem largão. Quem será? De quem será? Ru! Gente, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem do look da Ru. Eu improvisei, né? Então, coloquei um top de glitter pra dar um tchã. Que eu acho que a Ru, às vezes, é muito básica. É o estilo dela. O street mais básico. Porém, eu quis dar um toquezinho de glitter. Coloquei essa camisa. A calça preta que ela também tá. Esse coque despojadão que ela também tá. Ela faz um coque de qualquer jeitão assim. E eu acho que fica mega street, mega estiloso. E ficou assim, ó, gente. Eu amei. Eu sairia mega esse look. 100%. Ai, agora essa é a minha nova personalidade, gente. Agora eu tô de Ru. Eu sempre amei o street. Eu me sinto muito confortável, assim, com essas roupas mais largonas. Eu gosto. E... É isso. Ficou assim o look. E aí, vocês acharam que ficou parecido? Eu achei que ficou bem parecido, tirando o top de glitter, né? Mas eu não me aguentei. E é isso, gente. Gostaram? Todo look que eu provo, eu quero encarnar na personalidade da pessoa, gente. Ó. Quer dizer, se eu encarnar na personalidade da Ru... É, não me esquece, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É a personalidade do look. Não dos negócios que tem na série. Ai, 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 ai. Esquece, filho, esquece. Nesse nosso próximo look, a gente vai usar esse bolerinho, né? Tipo, de pelinho muito fofo, que é igualzinho da Cassie. Igualzinho. Eu tô muito feliz que eu achei ele, porque eu sabia que eu tinha. Mas sabe quando você sabe que você tem um negócio, mas o negócio tá enfiado no fundo do poço? Eu consegui resgatar do fundo do poço. E é isso, gente. Eu vou experimentar ele agora. E aí, já mostro pra vocês o resultado final. Eu tô com um jeans e com um top branco. Vocês vão ver, gente. E aí, vou colocar com isso e um telizinho. O look ficou assim. Gente, tá muito parecido. Vou deixar a foto de inspiração aqui do lado pra vocês verem. Coloquei essa gargantilha de borboletinhas, que deu um ar super fofo pro look. E tá bem parecido. Coloquei um Air Force normal, branquinho. E é isso, gente. Ficou assim. O que vocês acharam? Eu super usaria também, bem básico. Mas esse casaquinho de pelinho dá todo o charme do look, né, gente? Que dá o diferencial. E ainda coloquei uma bolsinha da Louis Vuitton, porque é que essa é chique, menininho. E esse calor que eu tô sentindo com isso daqui não tá normal, tá, gente? Eu tô suando, mas suando que nem um porco. Nem sei se porco sua, mas tô suando que nem um. Esse look foi inspirado em não sei quem, na Barbie. Na Barbie Tchernobyl. Eu quis fazer uma estética, mas anos 2000, sabe? Que as meninas usavam esses penteadinhos, esses óculos. Pra fazer uma vibe assim, ó. Mostrando a bunda, tá vendo? Assim, ó. Vou fazer gracinha. Coloquei até um saltinho, gente, pra ficar mais party girl, pra ficar mais princesinha. Mas tô fazendo a minha vibe. Vocês gostaram, gente, dessa vibe? Eu gostei. Eu não sei se eu sairia assim, porque tá muito estética U2K, entendeu? Coloquei uma bolsinha branca. O que vocês acharam, gente, dessa estética? Fiz vários penteados também. Só que eu decidi que vai ser esse. Testei vários nos anos 2000. Vou deixar umas fotinhos aqui pra vocês verem eu testando, porque eu realmente testei. Tá bom? Mas esse óculos, ele é muito legal, gente. Me sinto bonita, sabe? Você coloca e você sai andando por aí. E você vai se sentir bonita, gata. Porque ele tampa a sua cara, gata. Luísa, como que eu aumento minha autoestima? Eu coloco um óculos e eu faço isso na minha vida. Não sei se é um bom conselho, mas eu faço isso. Ô, gente, para tudo que eu tô vendo Big Brother agora. Vai ter que dar uma pausa no vlog, que eu tô concentradíssima aqui nessa apresentação. Tá todo mundo chorando, tá só um chororô. Choro pra lá, choro pra cá, não tô entendendo mais nada. Mãe, o que você tá fazendo? Comendo queijo. Gente, olha, já anoiteceu aqui o dia inteiro gravando. Você tá gostando dos meus conteúdos de look, mãe? Amando. Você tá linda. Olha as coisas que minha mãe tá fazendo. O que é isso, Vânia? Ah, é muito de coisa misturada. Ó, entendi. E o Lopoldinho aqui de olho. O que você tá de olho, hein, meu querido? Ai. Cuidado que vai se queimar. Amor, se afasta. Se afaste. Vai lá, espera na mesa, vá. Gente, aqui a noite fica uma bagunça. O dia já tá acabando. Minha mãe vai comer mamão, que ela só come mamão. Deve cagar que nem uma doida. Ai, doida. Lopoldinho, qual é um recado que você quer dar pros seguimores? Você gosta dos meus vídeos de look? Quantos vídeos? Não sei. Você gosta dos vídeos de look dela? Acho que sim. Você acha? Você acha, Lopoldo? Ah, então tá bom. Eu me inspiro super. Você se inspira, mãe? Eu me inspiro super. Faz um hurt aí, um hurt pra galera. Hurt. Hurt. Vou finalizando o vlog por aqui. Tô cansada, gente. Esses vídeos dão trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog meio aleatório, realmente mostrando o meu dia de produção. Se vocês querem mais vídeos assim, mostrando a realidade, assim, dos vídeos de produção, deixa bastante o like, comenta aí embaixo, se inscreve no meu canal, que tem vídeo quase todos os dias. É isso, um beijo e é nóis. Falows. Tchau. Pra vocês verem o resultado dos vídeos, é só ir na rede social vivinha, tá? Agora eu posso dar o tchau. Depois do merchan. Tchau. 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 Tchau.